RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito de possíveis resultados de um evento aleatório. E um evento aleatório é um tipo de evento no qual nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. Por exemplo, o Caio, que é um menino bastante curioso, decide lançar dois dados e anotar a soma das faces. A primeira pergunta que eu quero te fazer é qual a possibilidade de sair soma 3? Ou seja, eu vou lançar dois dadinhos e eu quero anotar a soma das faces que vão estar viradas para cima. Vamos lá! As possibilidades para o primeiro dado são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E o mesmo acontece com o segundo dado. também pode cair da face 1 até a face 6. Ou seja, a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. O que nós queremos fazer é combinações entre esses dois dados. Ou seja, a face 1 pode se combinar com todas essas faces aqui. O que eu quero dizer é que a face 1 do primeiro dado tem 6 possibilidades de combinação com o segundo dado. A face 2 do primeiro dado também tem 6 combinações possíveis com o segundo dado. A face 3 do nosso primeiro dado pode se combinar também com 6 faces do segundo dado. Por exemplo, se cai a face 3 no primeiro dado, pode cair no segundo dado o 1 e vai ficar 3 mais 1. Pode cair no segundo dado o 2 e aí vai ficar 3 mais 2. Pode cair no segundo dado o 3 e aí vai ficar 3 do primeiro com mais 3 do segundo. O que eu quero dizer é que cada face do primeiro dado tem 6 possibilidades de combinação. Então, a quarta face também tem 6 possibilidades de combinação. A face 5 também tem 6 possibilidades de combinação e a face 6 também tem 6 possibilidades de combinação. E se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 36 possibilidades de soma das faces. Isso aqui é o meu espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades. Agora, eu quero somente sair soma 3. Para sair a soma 3, digamos que no primeiro dado saia 1. Então, para dar 3, o segundo dado tem que sair 2. Isso porque 1 mais 2 dá 3. Então, eu já tenho uma possibilidade que é 1 mais 2. Ou seja, 1 mais 2 vai dar 3. A outra possibilidade é sair 2 no primeiro dado e sair 1 no segundo dado. Isso porque 2 mais 1 também dá 3. Então, a outra possibilidade é 2 mais 1. Então, a possibilidade, a chance de sair soma 3 no lançamento de dois dados é 2 em 36 possíveis. Qualquer outra soma que você tentar não vai dar soma 3. E eu vou utilizar o mesmo pensamento para responder a letra B. Ou seja, qual é a possibilidade de sair soma 8? O total de possibilidades é a mesma, é 36. Agora, para sair soma 8, nós podemos ter 2 e 6, porque 2 mais 6 dá 8. Nós podemos ter 3 e 5, porque 3 mais 5 também dá 8. Nós podemos ter 4 mais 4, que também dá 8. Podemos também ter 5 no primeiro dado e 3 no segundo, também vai dar 8. E 6 no primeiro dado e 2 no segundo, também vai dar 8. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 possibilidades, 5 possibilidades em 36 possíveis. Então, é sempre importante você determinar a quantidade de resultados possíveis em um evento aleatório. Ou seja, determinar o espaço amostral. Porque quando você faz isso, você consegue determinar a chance de um certo evento aleatório acontecer. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!